Galera, voltei! É, tô aqui, de novo. Tinha abandonado um pouco esse canal, mas aí, como todo mundo sabe que eu gosto de cozinhar, todo mundo me acompanha lá no Instagram, arroba Milena Toscano. E todo mundo tava pedindo receitas novas e pedindo pra eu ensinar a fazer o que eu gosto de fazer. Tô aqui e descobri que o canal tava bombando na minha ausência. Não é demais? Estamos aqui na minha casa, então, assim, interferências podem acontecer. Vamos fazer uma culinária caseira mesmo, assim, sabe? Tipo, aquela coisa que a gente gosta de comer, aquela coisa que a gente gosta de ver. Não é um gourmetizado, mas também pode ser. Não tem o fitness, mas às vezes é necessário. Então aqui vai ter de tudo, de tudo que vocês querem ver. Então vocês peçam, vocês gritem. Muito bom, tá de volta. E vamos fazer hoje o quê? Uma torta de liquidificador. Pra fazer essa torta, a gente vai precisar de pouquíssimas coisas. Aquelas coisas que, com certeza, você tem na sua dispensa. Meia xícara de óleo. Mais ou menos duas xícaras de farinha. Uma xícara e meia de leite. Três ovos. Um quarto de xícara de creme de leite. Sal. Pó royal. E uma xícara de água. O resto é recheio, gente. Recheio, você pode criar o que você quiser. Pode ser de presunto e queijo. Aquele presunto e queijo que ficou na geladeira. Pode ser um frango desfiado, uma carne moída, uns legumes. Pode ser o que você quiser. Hoje, a gente vai fazer de frango com catupiry. Eu fiz uma de presunto e queijo ontem, né? Porque a gente tem que testar as coisas antes de fazer pra vocês. Que ficou muito boa. Hum. Agora, eu vou fazer a de frango. Bom, gente, antes de começar a nossa receita, vou falar uma coisa pra vocês que é uma dica, porque eu sempre esqueço de fazer isso. E só tô lembrando o porquê, porque eu tô falando aqui no canal. Que é esquentar o forno, pré-aquecer a 180 graus. Isso é imprescindível. E untar a nossa forma. Pegue um papel toalha, passa a manteiguinha na forma. Farinha, ó. Passa a farinha na forma toda. E deixa ela aqui. Vamos começar a nossa receita? Meia xícara de óleo. Uma xícara de água. Uma xícara e meia de leite. Olha que dificuldade, gente. Tá difícil esse negócio aqui, né? Três ovos. Espera, espera. Gente, aqui, minha direção me lembrou que é sempre bom quebrar o ovinho separado, né? Porque vai que tem um ovinho podre no caminho. Um ovo. Vamos lá fazer o bonitinho, vai. Agora o segundo. Fiz até barulhinho. Agora a gente vai pra um quarto de xícara de creme de leite. Creme de leite é vida, tá? Gostaria de dizer. Não é light, mas é vida. Uma colher de sopa de sal. E agora a farinha a gente vai colocar com calma. Vou colocar um pouco da farinha. Mas não coloca tudo, não. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo. Porque tudo depende da sua farinha, se ela tá muito mais úmida, se não. Vamos bater agora. Vou botar mais um pouquinho da farinha. Vou botar mais um pouquinho da farinha. Tá vendo? Tá cheio de bolinha, ó. E ela tá bem cremosa, assim. Quase assim, na consistência de leite condensado. Chegou nessa consistência, vocês vão ver também quando eu jogar no... Na forma. Vocês vão entender melhor a consistência dela. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos dar mais uma pequena batidinha. Leve. Foi! Massa batida. Aqui tem um frango refogado. Eu desfiguei um frango. Um dia ensino isso pra vocês. Se vocês quiserem, claro. É, refoguei com milho, um pouquinho de alho, sal, pimenta. Aqui a gente tem uma saladinha de tomate. Tomate, cebola, azeite. Ponto. E um catupiry. Você joga na forma. 70% dessa massa. Deixa um pouquinho aqui pra gente cobrir depois. E aí, vamos deixar ela aqui do lado. A gente pega o recheio que você quiser. Eu tô fazendo de frango, mas você pode fazer com carne moída. Você pode fazer com presunto e queijo, como eu já fiz aquela que eu mostrei pra vocês. Eu gosto de coisas muito bem recheadas. Eu acho que recheio é uma coisa que não dá pra ser mão de vaca. Acho triste quando você pega uma torta sem recheio. Jogou aqui. Vai ser aqui. Não se preocupem em cobrir tudo, porque a massa de baixo, ela vai crescer. Aí, o tomate. Dá uma espalhada em cima. É um tomate com cebola e azeite. Porque esse tomate dá uma cor. E aí a gente coloca o resto da nossa massa. Continua essa massa que sobrou no liquidificador. Pode dar uma acertadinha com a colher, se a gente quiser. Se achar que o recheio ficou de mais ou de menos. E a gente pode colocar alguma ervinha aqui em cima pra ficar mais bonitinho. Quer ver? Peraí. Fui ali pegar uns tomilhos na minha pequena grande horta. Um tomilho é o quê? Sempre fica bonitinho. Dá um sabor sensacional. E aí você pode pegar e jogar uma ervinha assim em cima. Tá tão bonitinho, gente. Pode parecer que não dá diferença, mas você vai ver assado. Você vai ver. Pode ser um alecrim, pode ser um manjericão. Tudo depende do seu sabor de torta preferido. E aí, galera. Forno. Até dourar. Daqui a pouco vocês vão ver. Gente, 30, 35 minutinhos depois. Assim, na realidade, quando você vir que ela está moreninha. Pega um palitinho de dente. A coisa mais fácil do mundo. Enfia nela. E o palitinho vai o quê? Sair sequinho. Significa que ela tá o quê? Pronta pra comer. Será que vai sair? Saiu. Avemos torta. E agora vamos cortar? Bom, gente. Então é isso. Voltamos ao canal. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de inauguração ou de reinauguração. Então, se vocês aplicarem essa receita, posta uma fotinho. Me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver. Então, ó. Se inscreve no canal. Que quando vocês se inscrevem, vocês recebem uma notificação. Ah, que tem receita nova. E agora vai ter o quê? Receita toda semana. Porque já que é pra voltar, é pra voltar com tudo. Entendeu? Sou dessas. Ou não faz nada ou faz tudo. Então, até a próxima semana com a próxima receita.